Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um estudo de domingo, hoje dia 3 de novembro de 2019 9h30 da noite, quase que eu não consigo gravar hoje pessoal, vim na correria aqui, um monte de coisa dando errado Mas enfim, saiu, tá? Então a gente vai fazer um estudo de domingo, mais rapidinho, sem câmera, sem muito chororô E não sei o que, e contar muita história, vamos direto ao ponto, tá? Bom, antes eu só queria agradecer ao pessoal que fez a matrícula na minha mentoria As inscrições se encerraram na sexta-feira, a gente, a partir de terça, tá? Gruda a mão e vamos junto falar de mercado até o final de fevereiro Então vai ser um prazer dar esse curso pra vocês E enfim, a partir de agora aí, eu espero que vocês tenham feito o melhor investimento em educação financeira que vocês já fizeram Então, tô aí, a gente tá aí de mãos dadas até, se Deus quiser, até o final de fevereiro Fechado? Então vamos lá, vamos primeiro falar de BOV Foi uma semana de muito vai e vem, né? A gente teve aí uma semana bem complexa E é engraçado, né? No final das contas, a gente não terminou muito diferente do que a gente abriu na semana, né? E a gente pode observar isso olhando exatamente esses pontos aqui, né? Quando eu dou um zoom, a gente consegue observar isso, ó Sexta, quinta, quarta, terça, segunda, né? Então segunda-feira a gente saiu daqui de baixo, subiu quase 1% Aí na terça devolveu, na quarta ganhou, na quinta devolveu, na sexta ganhou de novo Então a gente tá aqui meio que na sexta-feira com o resultado da segunda-feira Mas tudo isso acontecendo numa região que é muito legal, que é no topo, tá? Quando você tem uma consolidação no topo, significa que o mercado tá tão forte Que ele não nem força pra corrigir, né? Força pra voltar, pra fazer um pivô de alta, como a gente fala, ele tem, tá? Então ele fica lá perto do topo e a gente espera Acha, inclusive, mais provável que o rompimento aconteça pra cima, tá? Como eu falei com vocês semana passada, né? Olha só, essa perna do mercado, ela já tem aí 13%, tá? Então se ela for só repetir esses movimentos anteriores Eu vou pegar, por exemplo, essa anterior aqui, tá? Foi uma de 19, ainda tem 6, 7% aí de alta pra vir Isso seria muito bom, porque muitos dos ativos que a gente indicou Nas últimas semanas, estão no meio do caminho Eu vou dar um exemplo de Even, tá? Even, a gente falou dela uma semana e meia atrás Ela deve estar, neste momento, a uns 8, 9% do nosso preço de entrada Mas não chegou no nosso ponto ainda, tá? Então pra que ela chegue no nosso ponto final Já deu saída parcial Isso aqui foi a última tentativa que a gente falou dela na sexta-feira, né? Mas a entrada foi aqui, tá? Então você tem lá, pra ela chegar lá em 13,45 A gente tem ainda que ter mais alta de mercado Então como a gente quer A gente apostou certo, na hora certa Com o mercado lá embaixo Com todas as dificuldades que tinha no momento Com o mundo parecia que ia acabar e tudo mais e tal Como a gente pegou esse momento certo Cara, se for completar a onda, a gente quer sair Disso aqui no ponto, né? E não foi só essa, né? A gente tem aí Acumulado vários ativos Que a gente comentou desde aquela época, né? Então a gente ainda tem 1.003 A gente ainda tem VUC3 A gente tem uma que era pra ter saído Mas eu resolvi esticar o alvo Que é exatamente 3,3 Aliás, é muito provavelmente, pessoal Se ela continuar a subir Quem sou eu pra dizer se ela vai continuar ou não Mas se ela continuar a subir A gente vai alterar esse alvo aí Vai tirar esse alvo de 13 reais E vai jogar isso mais pra cima, tá? Mas enfim, a gente tem GGBR4 Que foi aí um insight que deu aí durante a semana Aliás, a partir de segunda-feira Até esses insights de intraday A gente vai começar a colocar lá no grupo De Telegram da mentoria, tá? A gente tem SLC, não sei se já falei Acho que não Fleury, BRDT3, Alpa4, Auzo3, IGTA, Sula11, RADL Todos esses calls, né? Alguns estão no início ainda E outros estão, como é RADL, né? Estão lá, já nos finalmente, enfim A saída final de RADL é R$117,00, né? R$116,94 pra ser mais preciso Então a gente ainda tem aí que ver o Ibovespa subir um pouco mais Pra que esses ativos cheguem no alvo, né? Agora, vocês percebem Que se a gente for repetir o movimento Não tem mais tanta coisa pra vir antes de uma correção André, mas o mercado não pode subir muito mais? Pode, o mercado pode fazer exatamente o que ele quiser Inclusive, subir um pouco mais Do que esses 18, 19, 20% Tomara que seja isso Mas a gente tem que tomar muito cuidado Em relação aos novos ativos Que a gente vai falar Então, essa semana Nas outras semanas eu falo Sempre que vou ser econômico, né? Mas durante a semana eu tenho pintado muita coisa Mas essa semana eu acho que vou ser realmente econômico, tá? Primeiro ativo Que tá sem tendência nenhuma Mas o setor tá performando também Que eu quero ousar com ele A gente poderia dizer Que isso aqui é uma operação de correção Nas médias móveis Mas é uma correção anormal É uma correção muito longa Mas eu tô vendo o setor ganhar força Acho que essa aqui pode ser uma boa No rompimento de 18, 44 Com saída parcial 19, 75 Saída final de 22, 36 Stop abaixo de 17, 13 E é MRV, tá? Segundo ativo Esse aqui vocês vão entender perfeitamente, né? É aqueles ativos lá que lançam ações no mercado E eu tô tentando pegar Depois de alguns meses Todos esses ativos Pra tentar fazer uma boa operação Com Neo Energia eu não consegui ainda Mas entendo que Vale a pena tentar de novo aqui Se ela conseguir romper 21, 52 Stop abaixo de 20, 18 Parcial em 22, 86 E final em 25, 55, tá? Terceiro ativo Esse aqui rompimento de linha de tendência Ele já rompiu essa linha de tendência Essa semana Eu não falei dele ainda Porque tinha balanço pra sair Saiu balanço Ok, parece que tá O mercado entendeu bem Então agora chegou a nossa hora Então Lá no rompimento dos 19 Eu entendo que tem uma boa entrada Com saída parcial em 20, 17 Saída final em 22, 52 E o stop abaixo de 17, 82 Tá? E pra finalizar as indicações Pra semana que vem A gente tem aí Vale No rompimento aí De 49 A gente já tá atrás dela Desde a semana passada Mas Ainda não tinha dado certo Tomara que dê agora Rompimento de 49, 02 É o ponto de compra Stop abaixo de 46, 81 Parcial em 51, 22 E saída de gerenciamento De risco 3 pra 1 Em 55, 63 Tá? Agora, pessoal Tem vários outros ativos Alguns que eu já estou posicionado E por isso não vou Falar de entrada de novo E outros que A gente não tá posicionado Que tão muito bonito Como eu falei Eu vou ser econômico Vou ver de repente Se alguns desses ativos Que eu já fiz indicação Baterem no ponto de saída Eu vou começar a pensar Em novas entradas E quais seriam esses papéis? Beleza, ó SLC Esse papel a gente já tá posicionado Tá? A gente entrou aqui No rompimento desse ponto Pensando numa reversão de tendência Tá? Se ela romper essa região De 18,64 Fica muito bonito Alpa 4 A gente já deu entrada Na sexta-feira Se não me engano Tá? Alpa 4 27 E 73 Foi o ponto de entrada Enfim Eu não vou dar De novo essa semana A entrada novamente Mas tá lindo Pra quem não pegou Também é um gráfico Muito bonito Tá? Klabin Tinha rompido Linha de tendência Veio aqui no ponto de suporte Voltou a subir Eu entendo que Acima de 16,14 Que foi o fechamento De sexta-feira Pode ser uma boa Stop não tá muito grande Tá aqui abaixo De 15,38 Tá? É outra que durante semana Se tiver vaga Pra novas operações A gente vai observar nela Tá? Brap 4 Lindíssima Aqui no rompimento Também rompimento De linha de tendência No rompimento De 32,86 Essa linha de tendência Antiga que ela tinha E que a gente tinha Traçado no gráfico Também Que agora Ela rompeu Tá? Por que que você não vai Entrar André? Porque a gente já tá Entrando em Vale É como dobrar a aposta Vale e Brap 4 Tem gráficos muito parecidos Né? Então eu vou preferir A Vale Tá? Mas é um ativo É um gráfico bonito Equatorial Que é um ativo Que casa Fundamento Com 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 timing Né? Ela a partir desse ponto Aqui Eu acho 103 Eu acho ela muito bonita Com stop abaixo De 97 Tá? E é um Ativo que muita gente Gosta Por conta aí Dos fundamentos Tá? É outra que eu vou Ficar de olho também E vamos ver se na semana A gente Tenta achar alguma coisa Qualicorp Tá consolidando A quase 8 candles Aqui Na verdade Começou aqui Né? Então já Já tá na hora De ficar de olho nela Acima de 32,68 É mais uma Que eu quero Observar muito bem Como é que vai ser Na semana E de repente Se a gente tiver vaga Né? Se esses ativos Que a gente está Comprado E de repente Bater no ponto de alvo É mais uma Se observar E por fim Azul Que tem um gráfico Lindíssimo Tá consolidando A quase 8 candles Mas na região De médias móveis Imagino eu Que daqui a pouco Vem uma grande pancada O problema É só que vai soltar A balança Essa semana Então a gente tem É todo esse cuidado De não De não De não Não deixar Acontecer De se entrar Muito perto do balanço Então essa aqui Depois de quinta-feira A gente pode pensar Em uma operação Com ela Antes não Por conta Exatamente do balanço Tá? Bom Apesar da gente Não ter Como na semana passada tinha muito dado para sair já marcado não tem reunião de Copom, não tem reunião de Fed, não tem essa semana de jeito nenhum Payroll, que é uma coisa que mexe também com o mercado, não tem nada disso é uma agenda bem light apesar disso a gente tem uma infinidade de balanços, então fiquem muito atentos com o que vocês têm comprado por exemplo VUC3, é um ativo que a gente falou dele lá no passado, a gente está comprado nela há um ano e meio com exagero, sem exagero há uns 20 pregões ela não chegou nem na saída parcial ainda solta balanço na segunda-feira amanhã depois do pregão você tem que sair da operação? Não, você já está na operação você não entrou às vestas da operação você já está na operação, você tem que pelo menos saber que vai ter volatilidade para você poder reposicionar um stop, fazer uma saída caso ela dê um baita gap de alta enfim você precisa saber onde vai estar a volatilidade então isso é uma coisa importante eu aconselho a vocês virem aqui nesse site que é o investing.com é um site gratuito você vem aqui deixa eu só voltar eu acho que isso aqui faz um bem danado eu queria ter um site como esse aqui para me ajudar em calendário econômico e aí você vem depois em lucros e aí você consegue colocando aqui essa semana saber exatamente quais são as datas aí de balanço e o que tem programado para para a semana tá certo? bom pessoal muito obrigado a presença de vocês aqui no Estúdio Domingo se gostou deixa um like se gostou do canal se associe clique no sininho para receber novas mensagens essa semana vai ser bem conturbada não sei se tem conteúdo educacional à noite mas tendo e se você se inscreveu você vai receber a mensagem de que eu estou ao vivo em algum momento da semana fechado? então um grande abraço excelente semana a todos e até domingo que vem se Deus quiser e aí Obrigado.